O governo anunciou hoje um pacote de investimentos no valor de 30 milhões de reais para a cultura do Estado. Há mais de 35 anos, Raimundo atua no cenário cultural do Ceará e sabe bem os desafios para se fazer cultura no Estado. Tudo que é envolvimento de cultura e arte trabalha com precariedade, porque não tem um salário, porque não tem um plano de saúde, porque não tem uma seguridade social. Então, se você está vivo e com saúde, você consegue trabalhar e ganhar algum tipo de recurso para a sua subsistência. Através de várias ações culturais promovidas pela companhia teatral em que ele está inserido, o artista consegue impactar inúmeras pessoas. Eu sou de um bairro de periferia da cidade, chamado Dias Macedo, onde tem mais ou menos uns 5 mil habitantes. Então, se a gente consegue atingir essas 5 mil pessoas com o festival de quadrilha que eu organizo na praça, com apresentações que tem no nosso espaço e na praça, com oficina de balé, com oficina de dança de salão para adulto. Então, se eu passo o ano todo fazendo essas atividades, consequentemente eu atinjo no mínimo 2 mil pessoas dessas 5 mil que moram naquele território. Assim como o Raimundo, o Ceará é repleto de artistas e pessoas que fomentam a cultura local. Segundo Cecília Rabelo, especialista em economia criativa, a tendência é de ainda mais crescimento no setor. A produção cultural e artística do Ceará, ela chega no mundo inteiro, inclusive com premiações, com filmes, por exemplo, ganhando premiações internacionais. E o nosso próprio artesanato, como a gente vê, por exemplo, com o Expedito Celeiro, ganhando aí as passarelas, por exemplo, do mundo inteiro. Então, a economia criativa é um dos pontos centrais da economia do Estado do Ceará e realmente precisa de um apoio, precisa desse investimento. O anúncio da destinação de 30 milhões de reais para investimentos no setor foi feito durante o terceiro encontro do Sistema Estadual de Cultura. Na ocasião, um documento intitulado Pacto pela Cultura foi assinado, formalizando os repasses. Esse recurso que vem agora do orçamento do Estado do Ceará é realmente fundamental e ele vem se complementar com o recurso que já vem no âmbito federal da política nacional de Blanc. O Estado do Ceará está para receber aí um recurso também, assim como os outros estados, um recurso muito importante que vai investir milhões no setor da economia criativa. A ideia é que o governo do Estado atue como cofinanciador, destinando recursos para que os municípios possam trabalhar no fomento da cultura. E também na reestruturação de equipamentos. Nós precisamos inovar com aquilo que foi construído nos últimos 30 anos, mas o que é necessário agora, nesse novo tempo, no século XXI, com a dinâmica que o campo cultural apresenta hoje, para garantir que a gente consolide o setor artístico e cultural no Brasil e aqui no nosso Estado, e que os trabalhadores e trabalhadoras tenham condição digna de trabalhar. O investimento na cultura estadual deve impactar de forma significativa o setor, expandindo ainda mais o cenário local de atuação. A especialista aponta algumas dificuldades vividas por quem depende do setor cultural, mas ressalta que os últimos investimentos devem trazer uma nova perspectiva para os profissionais. Muitos projetos culturais ficam dependendo de editais, dependendo de passar em um edital, dependendo de uma captação de recursos, de um patrocínio. Isso é muito difícil para você conseguir fazer um projeto a longo prazo, por exemplo. Então, essa é uma das grandes dificuldades, essa impermanência do recurso. Para o governo do Estado, esse é apenas o início de um novo momento, onde a expectativa é que nos próximos meses, mais recursos cheguem para serem investidos na cultura cearense. Nós vamos receber do governo federal mais de 100 milhões de reais para a execução das políticas públicas de cultura. Nós estamos agora finalizando a execução dos recursos recebidos no ano passado referente à lei Paulo Gustavo. Então, tanto as gestões públicas como o campo cultural precisa se organizar para dar conta de bem gerir esses recursos. Já para quem está lidando diretamente com a parte prática do setor, é preciso fazer com que os valores cheguem para todos. Não adianta ter 30 milhões se esses 30 milhões não conseguem chegar na ponta, nos grupos, nos artistas, nas entidades organizadas, nas entidades que trabalham a cultura o ano todo. Então, acho que o nosso apelo e a nossa luta agora é fazer com que esse investimento, não só do Ceará, mas do governo federal, que também tem injetado um valor alto de recursos, que ele consiga se desburocratizar e consiga chegar às pessoas de forma mais rápida. Obrigado. Obrigado.